Olá, estamos de volta com o plantão de notícias aqui do canal Mundo Online e você acompanha tudo o que está rolando no Brasil e no mundo a partir de agora. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi encaminhado para UTI com sangramento no fígado nesta quarta-feira. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde domingo para iniciar o quarto ciclo de quimioterapia contra um câncer na região do estômago. De acordo com o boletim do Centro Médico, o sangramento ocorreu durante um procedimento para demarcação da lesão tumoral. De acordo com o boletim médico, o sangramento foi controlado com sucesso. Ele foi então encaminhado para UTI para monitorização constante. O novo ciclo de quimioterapia começou na terça-feira, dia 10. Na ocasião, os médicos comemoraram o avanço do tratamento. A equipe médica havia dito ainda que o prefeito estava com ótima saúde e realizando o tratamento praticamente sem nenhum efeito colateral.